Se você quer eu vou te pegar, fecho os olhos já vou contar Pode tentar correr, se esconder, que eu espero por você E se prender a respiração, posso ouvir o seu coração Batendo forte agora é pra valer, pra começar vou te escolher Sem me pegar, ela está no seu castelo Sem me pegar, ela tudo o que eu mais quero Sem me pegar, ela está fora de levar Sem me pegar, te concedo os três desejos Quero em troca só um beijinho Vou fazer o que você mandar Pique, pique, pega só eu e você Pique, pique, te esconder Pique, pique, pega, quero te escolher Com você quero aprender Pique, pique, pega só eu e você Pique, 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 te esconder Pique, pique, pega, quero te escolher Com você quero aprender Se prender a respiração, posso ouvir o seu coração Batendo forte agora é pra valer, pra começar vou te escolher Sem me pegar, ela está no seu castelo Sem me pegar, ela é tudo o que eu mais quero Sem me pegar, ela está na hora de levar Sem me pegar, te concedo os três desejos Sem me pegar, eu quero em troca só um beijinho Vou fazer o que você mandar Pique, pique, pega só eu e você Pique, pique, te esconder Pique, pique, pega, quero te escolher Com você quero aprender Pique, pique, pega só eu e você Pique, 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 pique